Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos, havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Passamos à aprovação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Excelência. Pois não. Tenho dois apontamentos sobre a ata. Na página 5, sobre o processo 23.558, aqui fala na página 5, no meio da página, retificar o item 3 para consignar que descumprimento, eu apontaria que falta, que o descumprimento dos artigos 37 e fala 37 e 21, numeral, aqui é 21, em ordinal. 37 e 21, não é? É, 37, item, no caso, item 21 em... É o item 3? Em ordinal. É isso? Isso. Na página seguinte, página 6, eu acho que no item 2, do processo 17.287, tem ali, a fim de que promova as correções das falhas apuradas, caso ainda persistam, para na próxima edição da matéria, de tudo que existe para, acredito que esteja demais aí, se retirar o para. Obrigado, Excelência. Feito a correção, aprovada a ata, passamos a pauta com o processo 23.475, que tem como relator, nobre conselheiro José Hugo Caraújo de Faria, quem concede a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trato os autos do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Bragaleite, presidente da Câmara Municipal de Feijó, à época, na finalidade de reformar a visão contida no Acordo 9.589, barra 2016, exarada nos autos do processo 14.810, pressão de contas da Câmara Municipal de Feijó, exercício orçamentário e financeiro de 2010. B. As contas e recorridas foram julgadas irregulares, um, em face da habitualidade do pagamento de verba indenizatória aos senhores vereadores durante o ano, ficando-se a devida comprovação montante de R$ 111 mil, tendo por motivação o custeio de despesas com combustível, locações, de enfrentamento e passagens, sem, contudo, conseguir justificar sua plena regularidade, porém, deixou-se de pedir a devolução e o enfato já está corrigido, considerando para o efeito de devolução de valores o marco temporal adotado no Acordo 7.245, 2011, pagamento indevido de diárias no valor de R$ 12.186,50, na observância da Lei de Licitações 8.666, barra 93 e o total da despesa do Poder Legislativo superior ao regramento estabelecido no artigo 29A, inciso 1º da Carta da República, na importância de R$ 91.111,09, 2. Condenar o gestor à devolução aos costos do município no prazo de 30 dias, a quantia de R$ 12.186,50, referente ao pagamento indevido de diárias, 3. Impor ao senhor Cláudio Braga Leite o pagamento de multa de R$ 1.218,65, que corresponde a 10% do seu valor a ser devolvido nos termos do artigo 68 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. 4. Fixar ainda, ao referir gestor, a multa prevista no artigo 89, inciso 2º e 3º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, o valor correspondente a R$ 7.140,00, em razão das irregularidades acima elencadas, 5. Não impor condenação pecuniária ao gestor na quantia correspondente ao excerto de despesa total da unidade, artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal de 88, por entender, em conformidade com o parecer ministerial, que o, aspas, ajuste caso pendente, deve ser cobrado da origem, fecha aspas, e 6. Não impor condenação ao referido gestor na quantia correspondente ao pagamento efetuado no período aos senhores vereadores a título de verba indenizatória, faço o entendimento desta cor de conta em suas decisões pretéritas a respeito da matéria, em que vem considerando para efeito de evolução de valores o marco temporal adotado no Acordo nº 7.426, 2011. C. Caminando a documentação da DAFO, essa medir o relatório de análise técnica de folha 71-74, dando provimento e acatando as razões de recursos apresentadas pelo gestor. D. Caminando o processo sobre o Ministério Público de Contas, esse por seu ilustre procurador Mário Serra de Nair Oliveira, pronunciando o feito a folha 78 dos autos, recebi o presente feito em 19 de 12 de 16 e, após a instrução, retornou ao meu gabinete em 22 de março de 2017. Excelência, é o relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Sr. Presidente, e demais conselheiros e conselheiras, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da lábora do Sr. Cláudio Bragaleite, subscrito por advogado constituído, contra o Acordo 9.589 do Plenário, o qual considerou irregular sua gestão à frente da Câmara de Feijó em 2010, em razão do pagamento irregular de verbos indenizatórios aos vereadores, excesso de despesa do poder e pagamento indevido de diárias. O julgado questionado o condenou a devolver à origem R$ 12.186,50 das diárias concedidas, mais 10% de multa acessória sobre esse valor e multa sanção de R$ 7.140, pelas irregularidades catalogadas. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67 e 68 da Lei Orgânica da Corte. Aponta a instrução que a contestação refere-se apenas ao item 2 do aresto, relativo à impugnação de diárias, e traz os atos de transmissão do cargo na unidade que justificaram as concessões promovidas. Assim sendo, endossamos a proposta de conhecimento deste apelo e seu provimento parcial para a exclusão dos itens 2 e 3, o item 2 é o das diárias e o 3 da multa acessória sobre elas, para que se excluam essas condenações da decisão recorrida, porém mantendo-se a classificação da matéria, que é irregular, antes de mais incorreções apuradas, eu parecia. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. E, assim sendo, eu exposto o voto 1, pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo para, no mérito, retificar o acordo 9.589-2016, plenário TCA, para excluir do seu conteúdo os itens 2 e 3, em razão dos motivos noticiados do relatório da DAFO, de folhas 71-74, 2, retificar o acordo TCA 9.589-2016, plenário, para excluir o conteúdo do item 4, a multa prevista, em razão do pagamento indevido de diárias, em virtude do saneamento da irregularidade, conforme demonstrada no relatório supramencionado. 3, manter as demais decisões do acordo, considerando a irregularidade da pressão de contas da Câmara Municipal de Feijói, exercício orçamentário e financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Cláudio Bragaleite, presidente da Câmara à época, com fúrgico no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual 38, a 93, em face das irregularidades elencadas do item 14 do relatório, a atualidade do pagamento de verbo indenizatório, senhor vereador, durante o ano, ficando sem a devida comprovação no montante de 111 mil reais, tendo por motivação o custeio de despesas com combustível, locação, fretamento e passagem sem, contudo, conseguir justificar sua plena regularidade. 4, certifique-se ao interessado desta decisão e 5, pela averbação desta decisão no verso acórdão recorrido, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento e excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Palanco. Acompanho o voto. Conselheira do Sinéberício. Conselheira Annalo Maria. Acompanho o voto, senhor. A decisão decidiu ser a unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.338. Continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo Befaria. Obrigado, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras. Senhoras conselheiras, agora, trato os autos do recurso de reconsideração interposto pelos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, com a finalidade de reformar a decisão contida no Acordo 9.632-2016, zanado do processo de 18.913, no volume 12, anexos, pressão de contas do Departamento Estadual de Povimentação e Saneamento, Depazes, exercício 2013-2. A reprovação das contas teve como base dois pontos, contratação temporária de pessoal para a realização de serviços de sua própria atividade fim, se a devida realização de concurso público, violando as expulsões constitucionais previstas no artigo 37, inciso 2 e 9, a linha E do Acórdão. B, especialização na contratação de serviços de motoboy, violação ao princípio constitucional da impessoalidade, a linha F do Acórdão. C, ausência justificativa técnica e jurídica demonstrando custo-benefício, bem como memória de cálculo quanto à composição dos custos que motivaram a contratação da empresa Sistema Pri Engenharia Limitada, no valor de R$ 24,253,444,57, para a pressão de serviços de supervisão, fiscalização, controle e gerenciamento das obras da autarquia, a linha G do Acórdão, de paralisação de 32 obras sem justificativa e ocorrência de pagamentos relativos às mesmas no montante de R$ 2.763,86,96, violando a exigência contida no anexo 6, inciso 14, a linha C da Resolução 62, 2008, a linha H do Acórdão, e a divergência de R$ 36.195,85, entre o valor total dos pagamentos de diário apresentado e os dados constantes do sistema Safira. A linha I do Acórdão 3, constam também do Acórdão recorrido outras falhas concernantes ao descumprimento de disposições da Resolução TCE-62, 2008, e 7B-2012, bem como a Lei Federal 8.666,93, em face da ausência de pesquisa de preços das adesões às atras de registro de preços, que, conforme análise técnica à época, não ocasionarem o dano ao erário. Art. 15, § 1º. 4. Caminhada à documentação da AFA, essa em relatório de análise técnica, foi a 30,37, sugere o conhecimento do presente recurso de reconsideração e, no mérito, pelo acolhimento parcial das justificativas apresentadas pelos responsáveis ante as razões trazidas para os pontos recorridos do Acórdão Guerreiro. 5. Caminhada do Ministério Público de Contas, expulsou-lhe os procuradores João Zílio de Mello Netos, pronunciando a feita a folha 41,43, subiu o presente feito em 5 de dezembro de 2016 e, após a instrução devida, retornou ao gabinete em 16 de junho, corrente de exercícios, excelência. É o meu relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, excelência. Recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores Gil do César Rocha Pinto e Feliz Marra Mesquita Moreira, dirigentes do DEPASA, com a finalidade de reformar o Acórdão 9.632 do Plenário, que considerou irregular a prestação de contas do DEPASA de 2013, combinou aos responsáveis a aplicação de multa com base no artigo 89, item 2º, e a devolução de R$ 36.195,85. A decisão recorrida baseou-se, número 1, em contratação temporária de pessoal para a realização de serviços de sua própria atividade fim, sem concurso público. A linha E do Acórdão. 2, dispensa de licitação para serviço de motoboy em violação ao princípio da impessoalidade. A linha F do Acórdão. 3, ausência de justificativa técnica e jurídica demonstrando custo-benefício, bem como memória de cálculo quanto à composição dos custos que motivaram a contratação da empresa sistema pre-engenharia limitada de mais de R$ 24 milhões. 4, paralisação de 32 obras sem justificativa e pagamentos relativos às mesmas de quase R$ 13 milhões. A linha H do Acórdão e 5, divergência de R$ 36.195,85 entre o valor total dos pagamentos de diárias apresentado e os dados constantes do sistema Safira. Constam também do referido Arístico, diversas falhas concernentes ao descumprimento da resolução 62 do Tribunal em 76 e ainda referentes à Lei nº 8.666. Os recorrentes apresentaram suas justificativas que constam dos anexos 1 a 6 do feito. O relatório produzido pela 3ª IGC considerou que as razões apresentadas pelos responsáveis foram suficientes para sanear a irregularidade exposta no item 5 referenciado, considerando que foram compatibilizadas e comprovadas as informações relativas aos valores das diárias, quando comparados o sistema Safira e o anexo 2 da Lei nº 4.320, parte integrante da referida prestação de contas. Quanto à linha F do Arístico, item 2, já retratado, a instituição opinou por sua conversão em ressalva, considerando que ficou demonstrado o regular procedimento de coleta de preços estabelecido na Lei nº 8.666 e a posterior contratação da proposta mais vantajosa, cujos preços se apresentaram condizentes com os praticados no mercado à época, permanecendo segundo a instrução, a inobservância ao princípio constitucional da impessoalidade, porque, nesse caso, houve alternância apenas de um dos convidados. A 3ª IGCE propôs a reforma do acordo com a elisão da irregularidade apontada na linha I e a conversão para ressalvo da irregularidade exposta na letra F, mantendo inalteradas as linhas E, G e H, tendo em vista a ausência de fatos e os documentos novos capazes de modificar as conclusões a elas relacionadas. A peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67, inciso I e 68, ambos da Lei Orgânica da Cursos. Relativamente às diárias, considerando que a irregularidade baseou-se tão somente na inconsistência entre os valores demonstrados no anexo 2 da despesa do sistema Safira, cujas informações foram ajustadas. Aderimos, diz o doutor João Isidro, às conclusões da área técnica quanto ao seu saneamento. Em relação ao item 2 do pronunciamento, verifica-se que a área técnica apenas mudou sua avaliação ao fato da constatada, digo, violação ao princípio da impessoalidade, ponderando que a contratação em tela atendeu às formalidades pertinentes e ao seu enquadramento na hipótese do item 2 do artigo 24 da Lei 8666, e ainda à razoabilidade do preço contratado. Desse modo, opina-se pelo conhecimento do recurso, o seu próprio tempestivo, para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de que seja reformado o Acordo 9632, com vistas à exclusão da linha I, do item 1, e, por conseguinte, o item 3, por terem sido elididos dos seus fundamentos, e a conversão para ressalva do entendimento quanto à linha F do item 1, mantendo-se os demais termos da referida decisão. É o parecer. Palavra do nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Seleza, adota, incorpora e transcreva na íntegra o parecer ministerial a partir do conhecimento do recurso de reconsideração por seu próprio tempestivo para no mérito parcial provimento, enfim, e após a formalidade de estil pela averbação desta decisão no verso do acordo recorrido, e após a formalidade de estil pelo arquivamento, da excelência. É meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro Benício. Conselheiro Annalo Maria. A decisão decidiu-se a unanimidade no extremo do voto. Nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.210. Tem como relator nova conselheira Antônio Jorge Malheiro. Tem conselheiro a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mácio Lima, exercício 2014, de responsabilidade de Sucleidson de Jesus Rocha, autuada como tomada de contas por ter sido apresentada fora de prazo. A arrecadação total do município atingiu 30 milhões e 500 mil reais. A receita corrente líquida totalizou 27 milhões e 697 mil reais. A despesa realizada totalizou 31 milhões e 468 mil. Houve um déficit, 968 mil. Foram gastos 34,43% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. No Fundeb foram aplicados 12 milhões de reais. Desses, 84,65% foram destinados ao magistério, portanto, dentro da determinação da disposição constitucional transitória. Aplicações no serviço de saúde 16,03% da receita. Também dentro do que determina a emenda constitucional 29. Repasso ao poder legislativo 903 mil reais. Despesa com pessoal de 19,2 milhões e aqui, então, um problema por totalizar 69,34% da receita corrente líquida. Houve várias falhas. Foram citados os gestores e o contabilista. Só o gestor apresentou defesa. foi emitido o relatório, concluindo, então, a área técnica de que restaram as seguintes incorreções. Envio intempestivo de informações, infringência ao disposto no artigo 4, parágrafo 1º da Lei 101, em face de não apresentar anexo de metas fiscais na LDO, infringência ao disposto nos artigos 1º, parágrafo 1º, 4º, inciso 1, a linha B, 9º, 1516 da Lei Cumprimentar 101, em função de déficit na execução orçamentária, inconsistências em correções contáveis apresentadas no balanço financeiro, ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho do Fundeb, despesa com o pessoal acima do limite estabelecido na LRF, LDO sem meta de resultado primário e nominal, não apresentação de informações do CIPAC, a instrução não verificou a regularidade dos preços praticados e execução dos contratos não apontando, portanto, também dano ao erário. Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se às folhas 251 ao relatório, senhores. Com a palavra do Ministério Público que conta para o seu parecer. Obrigado. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva de 2014 do prefeito Mancio Lima, senhor Cleidson de Jesus Rocha, abordando seus aspectos de governo e gestão e os repasses ao poder legislativo da unidade, mais destituídas dos documentos apontados as folhas 6 e 7 dos autos. Constatou-se a aplicação dos gastos mínimos com a saúde e o ensino e do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério. A despesa com o pessoal do município, no entanto, alcançou 71,67 da receita corrente líquida e a do poder executivo isoladamente atingiu 69,34 dessa base de cálculo, bem acima do limite máximo fixado pela LRF. As folhas 37 a 39 constam o elenco de infringências identificadas. Citado o administrador, bem como a senhora Bruna Camila Maia Nascimento Pinheiro, contadora, a resposta do primeiro e a complementação de folha 99, ou informada folha 99, segundo a análise, expuseram as seguintes incorreções. Como já dito, o envio intempestivo da matéria, a falta do anexo de metas fiscais da LDO, déficit na execução orçamentária da ordem de 968.592,95 reais, demonstrativos contábeis com impropriedade, ausência do parecer do Conselho de Saúde do município, falta do parecer do Conselho do Fundeb, excesso de gastos com o pessoal do município e de seu poder executivo, falta na LDO das metas de resultado primário e nominal, inconsistência das informações sobre a dívida consolidada, a veres financeiras e restos a pagar e ausência do demonstrativo das licitações e contratos no SIPAC. Desse modo, concordamos com a emissão de parecer prévio, recomendando a desaprovação destas contas de governo e o julgamento da parte referente à gestão como irregular nos termos da letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei orgânica, mediante as sanções aos implicados cogitadas pela análise de folhas 130 e 132, sem prejuízo de outras determinações ali definidas. É o parecer. Uma palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, excelência, então, em função, houve as falhas de envio intempestivo, lei de diretrizes orçamentárias não completa, inconsistência em correções contábeis, a ausência do parecer do fundo do Conselho Municipal de Saúde, do Fundeb, a ausência do sistema informatizado de prestação e análise de contas, demonstração nele, da apresentação demonstrativa de licitações e contratos, e aqui acho que nós deveríamos aprofundar essa análise, mas apresentou como irregularidades um déficit orçamentário que não ficou bem comprovado apesar do saldo do exercício anterior de que não deixou resta pagar sem cobertura financeira, uma despesa de pessoal acima do limite, LDO sem apresentação de resultado primário e resultado nominal, então, em função disso, pela irregularidade das contas e em destaque pela emissão de acórdão para imputação de multa no valor de R$ 7.140 ao prefeito do município de Márcio Lima, Sr. Cleitson de Jesus Rocha, pela determinação atual gestor para a recondição imediata dos valores da despesa de pessoal e os limites da lei de responsabilidade fiscal, caso ainda persista tal desatino e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora. em votação, conselheiro José Augusto, compõe o relator, conselheiro Antônio Cristóvão, com relator, conselheiro Ronald Polanco, com relator, conselheira do Siné Benício, conselheira Analo Maria, com relator, decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator, passamos ao processo 23.508, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os autos agora de embargo de declaração apresentada tempestivamente pela senhora Vânia Patrícia Torjal da Silva, coordenadora do Conselho de Gestor da Fundação Hospital Estadual do Acre Fundac, no período de abril a dezembro de 2010, em face do Acordo 9.565 de 2016, que em processo referente a pedido de revisão, manteve a condenação contida no Acordo 8.632, que era o referente que apurava uma denúncia em função de atraso no pagamento por parte da Fundac em detrimento da Sociedade Mercantil Centro-Norte no exercício de 2010 e 2011, e aquele acordo imputou-lhe uma multa no valor de R$ 7.140,00. Apresentou a gestora em anexo ao embargo um extrato bancário do Conselho de Gestor do Fundac, comprovando a existência de R$ 1.349.537,00 na conta, e a discussão do pagamento ou não era na ordem de R$ 314.000,00. Entendeu a corte, naquela ocasião tem ocorrido despesas sem previsão orçamentária em face de não pagamento à empresa Sociedade Centro-Norte pelo fornecimento de materiais, e tal fato também não foi negado na gestora, tanto no processo inicial, quanto no recurso, e isso configuraria a criação de restos a pagar sem cobertura financeira na Fundac. Diante dos argumentos apresentados, a Dafo opina por se conhecer os embargos sem próprios e tempestivos e no mérito por se negar a provimento, considerando inexistentes os elementos ensinjadores de obscuridade, contradição, dúvida ou mesmo omissão na decisão atacada, o doutor Parquet pronunciou-se às folhas 38 e 39 através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira, ao relatório da CNS. A palavra do Ministério Público para o seu parecer. É recurso tempestivo de embargos de declaração da palavra da senhora Vânia Patrícia Tojal da Silva contra o Acordo 9565 do Plenário da Corte, que considerou improcedente pedido de revisão em denúncia, mantendo-se a penalidade aplicada pelo Acordo 8.032 em razão do não pagamento de produtos referentes às notas fiscais números 832, 1029, 1146, 1210, 1211 e 1465 por parte do Hospital das Clínicas do Estado. O expediente preenche seus requisitos legais, com o qual a recorrente suscita a existência de omissão no julgado em questão por não terem sido levados em consideração todos os argumentos apresentados e ainda a contradição entre a decisão tomada e as questões apresentadas pela análise e pelo Ministério Público de Contas. A 3ª IGCE propôs o conhecimento à espécie no mérito do seu não provimento ante suposta ausência de omissão ou contradição na decisão recorrida. Em manifestação do recurso de reconsideração recebido como pedido de revisão, o Ministério de Contas opinou pela exclusão da hora embargante de condenação, vez que dentro dos pagamentos reclamados pela empresa Sociedade Mercantil Centro-Norte, que era o teor da denúncia, apenas um a vencer não foi quitado, sendo transferido ao Conselho Gestor da Fundacre, que assumiu a obrigação em 1º de janeiro de 2011, no qual a embargante não figurava como integrante ou responsável. Entretanto, o acordo questionado tratou somente da ausência de pagamento das mercadorias, fazendo referência à necessidade da existência de valores em caixa suficiente para satisfazê-los mediante inscrição em restos a pagar. Vislumbra-se, portanto, omissão na análise da responsabilidade da embargante no que se refere ao período de cumprimento da obrigação. Nessas circunstâncias, e considerando o referido aspecto, sugerimos o conhecimento da medida e no mérito do provimento destes embargos com efeito modificativo para afastar a recorrente da penalidade pecuniária do acordo 8632, mantida no acordo 9565. É o parecer. Palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, ficou um fato curioso. É um embargo de declaração em cima de uma decisão que não tinha qualquer dúvida. A comprovação necessária era o seguinte, havia dinheiro ao final do exercício para pagar o compromisso assumido e no processo original e no processo de recurso isso não foi apresentado e se discutia se podia ou não fazer o pagamento. Olha, isso não era o problema. E aproveita, então, a gestora para, no embargo de declaração, dizer, não, não é, não é devido e anexa então o documento que tinha que vir no primeiro processo que era o extrato mostrando que tinha dinheiro para fazer o pagamento. Então, quanto ao embargo de declaração, não faz sentido, não havia dúvida, mas cabe realmente razão, então, agora, porque finalmente veio o papel que se pedia desde o início do processo. Então, como embargo de declaração, não, mas como um senso correto da decisão, até tem razão. Então, nesse sentido, excelência, eu voto por conhecimento, por conhecer os embargos de declaração, por serem próprios e tempestivos, para, no mérito, negar esse provimento. No entanto, pelo princípio da autototela, diante da confirmação do saldo financeiro existente em 31 de dezembro de 2010, suficiente para cobrir os restos a pagar criados no montante do valor devido à empresa, sociedade, mercantil, centro-norte, e frisando que a mesma, inclusive, deixou de ser responsável pelo pagamento, porque havia, então, o dinheiro, mas ela, no dia 30 de dezembro, deixa de ser também responsável pelo pagamento, porque aí muda o gestor. Então, entendo que, pelo princípio da autotela, voto por reformar o acordo de 8.632, 9.565, de forma a afastar recorrente da penalidade pecuniária que no primeiro acordo lhe foi imposto. Após, pelos apensamentos dos processos e pelo arquivamento, é como voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheiro Honório Polanco. Com relator. Conselheira do Siné Benício. Muito voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto nobre conselheiro relator. Eu quero registrar a presença do doutor Tales Benícius. Hoje, que é o nosso trabalho. Seja bem-vindo, meu doutor. Passamos ao processo 23.716. Continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Jorge Maneira. Quem concede a palavra? Obrigado, excelência. É este o processo. Tratam agora os autos dos embargos de declaração interpostos pelo senhor Daniel Queiroz Santana, tempestivamente, através do seu patrônio, doutor Tales, aqui presente, em face do Acordo 10.169, que em sede de recursos de reconsideração, reformou em parte o Acordo 8.454, referente à prestação de contas da Fundação Cultura e Comunicação Elias Mansu no exercício de 2010. Naquele Acordo 8.454, decidiu esta Corte por julgar e regular a prestação de contas da Fundação Cultura e Comunicação Elias Mansu e condenou, gestou a devolução de R$ 699.441, referentes a valores não comprovados em saldo financeiro e ainda a importância de R$ 1.831.221,69, referente a recursos transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos em face da falta de comprovação da regular aplicação dos valores e ausência de prestação de contas analítica, valores extra crescidos de multa de 10% prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38. Decidiu ainda pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 3.570,00 em função do conjunto da obra e pela abertura do processo autônomo visando apurar as dispensas e inegibilidades de licitação relativas a contratações noticiadas. Deste acordo o gestor impetrou recursos de reconstrução analisado pelo Pleno desta Corte que através do Acordo de 10.169 lhe deu parcial provimento mantendo a irregularidade das contas em fase de grave infração à norma legal a regulamentar manteve a notificação de gestor para a correção das falhas elencadas e ainda abertura de processo autônomo visando apurar as dispensas e inexigibilidades de licitação relativas às contratações noticiadas e os convênios sobre os quais deixou de se pedir a devolução o Acordo reformou a decisão anterior excluindo a devolução por não comprovação do saldo financeiro que foi agora feito no recurso e os valores transferidos a instituições privadas e a multa acessória além da multa por infração à norma legal alega o embargante que se não incorreu em multa não deveriam as contas serem consideradas agora irregulares e as dispensas e inexigibilidades de licitação ainda vão ser analisadas em processo autônomo acresce que este processo de tomada de contas ainda se estendeu aos convênios ao final pede que seja proferido novo acordo sanando os fatos apontados como contradições e que o processo autônomo soubesse sobre os contratos 026 e 148 indicados na instrução da análise técnica o doutor para que pronunciou essas folhas 20 a 21 através de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima e o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de recursos de embargos de declaração interposto ou oposto tempestivamente pelo senhor Daniel Santana de Queiroz contra o acórdão 10.169 deste ano do plenário da corte exarada no processo 20.042 que conheceu o recurso de reconsideração e no mérito deu-lhe parcial provimento para reformar o acórdão 8.454 mantendo a irregularidade da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Alias Mansur de 2010 bem como os itens 5 e 6 que tratam respectivamente de notificação do atual gestor e da abertura de processo autônomo para apurar as dispensas e inexigibilidades de licitação relativas a dois contratos mas retirando a aplicação de multas e a devolução de valores recorrente sustenta em síntese a ocorrência de contradições posto que apesar da inexistência de qualquer condenação em devolução ou aplicação de sanção foi mantida a irregularidade das contas e que se as contas permaneceram irregulares em razão da abertura de processo para exame das dispensas e inexigibilidades de licitação não haveria necessidade de exame em outro feito em que pese o disposto no artigo 160 do regimento interno do tribunal os autos não constam com instrução em atenção ao devido processo legal e as etapas processuais neste âmbito conforme o artigo 156 do regimento interno do TCU aplicável por força de disciplina do regimento interno cumpre ressaltar que apesar da falta de instrução por força de não ter sido providenciada a etapa passo diz a doutora Helena a análise de mérito em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais a interposição de embargos de declaração é cabível quando o recurso se destina a corrigir obscuridade dúvida contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar como ressaltou o recorrente a dispensa de devolução ao erário e do pagamento de multa por grave infração norma legal em virtude da comprovação do salto financeiro e do acatamento dos argumentos em relação às transferências concedidas segundo o voto do relator ensejou a aplicação da multa por grave infração à norma legal sugere que os fatos ensejadores da classificação das contas como irregular foram sanados ademais conforme dispõe o parágrafo único do artigo 54 da lei orgânica da corte havendo a ocorrência das alíneas a, b e c do inciso tc do artigo 51 da referida lei o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no item primeiro do artigo 89 da referida lei orgânica contrário do censo se não restou constatado ao alcance desse falco ou desvio tampouco as hipóteses das alíneas sindicadas que foram afastadas pelo julgado e pressupõem necessariamente a aplicação de multa a fundamentação para a irregularidade das contas não subsiste no entanto a proposta da instrução de manutenção da desaprovação das contas com a aplicação de multa aos responsáveis que foi ratificada pelo MPC tem fundamento nas inúmeras irregularidades ocorridas em relação aos convênios pela falta de acompanhamento tempestivo nos modos do que dispõe o item primeiro do artigo 3º do artigo parágrafo 3º do artigo 116 da lei 8666 cumprindo ressaltar que os embargos podem ter efeito modificativo ao suprir a omissão sobre ponto a que deveria se pronunciar ante o exposto opina-se pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo provimento do pedido para que seja removida a contradição suscitada e a omissão levantada no sentido da irregularidade das contas com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei orgânica do tribunal pela falta de acompanhamento dos convênios em desacordo com o artigo 116 da lei 8666 e da aplicação da multa prevista no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte com base no parágrafo único do artigo 54 da mesma lei por ser adequada digo ao caso ao parecer uma palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência excelência realmente a dúvida do gestor apresentada pelo novo advogado ela assim no entendimento da área técnica ela não era pertinente porque a área técnica realmente percebe a colocação e o que levou a dúvida do gestor é o seguinte há um pedido de devolução e há um pedido de multa há um pedido de devolução porque o saldo não era comprovado o saldo foi comprovado então esse aspecto ficou 100% resolvido mas há um pedido de devolução com relação aos convênios este não ficou 100% resolvido ele foi ele só mudou ele foi mutante ele saiu do pedido de devolução da área técnica não consegue exatamente quantificar e sai para uma pedida de tomada de contas porque ele não fica regularizado ele apenas cria dúvida com relação aos valores se realmente estão porque a falta de controle ele ficou patente e a área técnica às vezes tem medo de pedir devolução maior inclusive e daí a transformação em tomada de contas mas não na regularidade e é esse pequeno detalhe que faz então a dúvida do gestor então o acórdão está perfeito o acórdão está correto mas o entendimento do parquê dizendo que nós poderíamos melhorar o acórdão é perfeito então nesse sentido aproveitando o presente embargo e atendendo a sugestão do parecido do outro parquê voto por manter o mérito da decisão exarada no acórdão 10.169 acrescentando no entanto para maior clareza no item 2 as justificativas da manutenção da irregularidade das contas com o teu sugerido pelo parquê que é o seguinte dois pontos aspas com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 pela falta de acompanhamento dos convênios ferindo o artigo 116 da lei 86666 deixou-se de aplicar a multa porque aí nós temos uma verificação ao contrário ao total mas a irregularidade de não acompanhamento ficou bastante patente é como voto senhora em votação o conselheiro José Augusto foi o voto conselheiro Antão Cristóvão com o relator conselheiro Ronald Polanco foi o entendimento conselheira do Siné Benício conselheira Analu Maria decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.727 continua como relator nobre conselheiro Antônio Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência tratam os autos agora de denúncia formulada pela empresa Master Serviço Ereli empresa de pequeno porte inconformada com a sua inabilitação de revisão é o 23 de revisão não é o processo 23 727 pássaro 3 da prefeitura de habitação 23.727 perdão inversão aqui dos papéis então este é o processo referente ao recurso intempestivo atuado como pedido de revisão do atual gestor senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito notificado para tomar conhecimento de decisão referente a período anterior a sua gestão se reporta esta corte para se eximir de responsabilidade acerca do mesmo a DAF se pronuncia pela improcedência do recurso pois o mesmo só foi notificado para tomar ciência de fato pretérito e observar a resolução do tribunal nas próximas edições da matéria de matéria análoga o doutor Parque se pronunciou as folhas 18 a 19 através do seu ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto hoje nós vamos ter três processos destes onde o gestor acha que já está sendo atacado na realidade nós só estamos orientando ele para outros procedimentos e recorre da notificação do tribunal portanto sem haver necessidade e sem objeto é o relatório senhora com a palavra do Ministério Público encontra para o seu parecer recurso de reconsideração intempestivo da lágrima do senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Aptacholândia em face do acordo 964 da segunda câmara que o notificou acerca da observância das obrigações previstas na resolução 87 do tribunal sobre pena de responsabilidade por força da intempestividade atestada o feito foi autuado como pedido de revisão notificação derivou da ausência de envio das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais do poder executivo de Aptacholândia relativas ao primeiro bimestre de 2016 recorrente apresentou justificativas afirmando que não possui responsabilidade quanto às notificações hora declinadas tendo apenas como sua atribuição os tópicos referentes à sua gestão seus argumentos baseiam-se no fato de que assumiu a chefe do poder executivo a partir de janeiro deste ano quando junto com a equipe de contabilidade fez o encaminhamento de todas as remessas atrasadas pela administração anterior a fim de não comprometer o início de sua gestão o relatório técnico sugeriu o conhecimento do recurso com base nos artigos 67 e 68 da lei complementar 38 quanto ao mérito a instrução em definir suas razões considerando que o mesmo apenas foi notificado a observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade de cumprimento da referida resolução 87 não havendo nenhuma razão para a reforma do acordo em tela inicialmente importa registrar que o presente recurso em razão de sua intempestividade foi adequadamente autuado sob a forma de pedido de revisão fundamentado no artigo 70 da lei complementar 38 e artigo 162 do regimento interno da corte quanto ao mérito restou clara a inexistência de motivos para a reforma do aristo objeto do recurso desse modo aderindo as conclusões da área técnica o MPC através de João Isidro opina pelo não provimento do presente recurso mantendo-se em tóton os termos do acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o parecer a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto silêncio nessa mesma linha pelo conhecimento do recurso seu próprio trimpestivo no mérito pelo seu não provimento falta de objeto recursal e após pelo arquivamento é como voto silêncio em votação conselheiro José Augusto compõe o senhor conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheiro Ronaldo Palaco com relator conselheiro do Siné Benício com relator conselheiro Ana Lu Maria com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.654 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência trata agora de denúncia formulada pela empresa Master Serviços Ereli de pequeno porte inconformada com a sua inabilitação no certame licitatório de pregão presidencial do sistema de registro preço número 101 de 2016 realizado pela CPL 4 destinado a atender demandas de unidades hospitalares da SESAC relata possível irregularidade na nomeação do pregoeiro desistência de proponentes e inversão de fases do pregão a DAF emitiu seu relatório acerca dos fatos apontados entendendo improcedente a denúncia o doutor parquê pronunciou-se às folhas 216 e 218 através de luz procuradora do Sérgio Cunha Mendonça o relatório excelência palavra do Ministério Público de Contas para seu parecer Como visto é denúncia formulada pela empresa Master Serviços Eireli através de advogado constituído relatando primeiro a sua inabilitação indevida no certame licitatório segundo atos nulos praticados pelo pregoeiro senhor Jadson de Almeida Correia pois este não teria sido nomeado pregoeiro do certame em análise mas apenas como integrante da equipe de apoio terceiro desistência de propostas por algumas empresas o que é vedado pela legislação do pregão e quarto inversão de fases do pregão a DAF apenou pelo conhecimento da representação pelo preenchimento de seus requisitos e no mérito pugnou por sua improcedência considerando que a empresa realmente não comprovou a sua capacidade técnica para o serviço de limpeza hospitalar o qual é diferente do serviço de limpeza comum sendo correta a sua inabilitação por parte da equipe de licitação quanto a substituição do pregoeiro titular por um membro da equipe de apoio a DAF considera que esse é fato normal e corriqueiro nas comissões de licitação pois os pregoeiros não são exclusivos dos certames em que são nomeados e que houve justificativa para o afastamento da pregoeira titular ante a concessão de licença-prêmia à servidora em relação à desistência das propostas a área técnica considerou que a constatação no erro da elaboração da proposta e a justificativa de que se mantido o preço dificilmente a proponente teria condições de cumprir a sua execução motivos alegados pelos licitantes para a desistência das propostas seriam plausíveis para tal pedido acrescenta ainda que a aceitação ou não do pedido de desistência é faculdade da administração sendo de seu exclusivo critério a avaliação da solicitação e seu deferimento por fim comparo o valor ofertado pelos desistentes com as demais propostas apresentadas para demonstrar que os valores estavam fora da realidade do mercado quanto ao último item da representação a DAFO reconhece a inversão de fases entre a abertura de planilha e a abertura dos envelopes de habilitação remetendo tal procedimento a má redação da edição da licitação mas ressalvando que isso não causou dano ou mácula ao certame sendo apenas um erro formal no procedimento desse modo o doutor Sérgio Cunha opina pela improcedência do presente pedido é o parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto silêncio nessa mesma linha a DAFO corretamente verificou os itens todos apontados pelo denunciante verificou a correta desclassificação da empresa concluiu que a substituição do pregoeiro estava sendo de forma normal e correta porque sempre tem alguém que é o suplente a justificativa das desistências também foi coerente porque em função de detalhe colocado no no edital e não levado em consideração pelas proponentes como foram inclusive abertos os preços pôde-se verificar que os valores apresentados acabavam ficando fora de mercado em função dessa falha então coerente também a desistência e por último a inversão de fases eu até louvo foi feito primeiro a abertura de preço depois o envelope da habilitação porque isso é o ideal para a administração pública apesar de às vezes não parecer correto esse é o ideal porque depois que eu sei o menor preço eu abraço ele e eu defendo para poder contratá-lo então não houve nenhum prejuízo em função disso e assim sendo voto pela improcedência da denúncia pela comunicação da decisão a denunciante após pelo arquivamento dos áudios e como voto em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Cristóvão o conselheiro Ronaldo Polanco Sr. Presidente eu acho interessante a análise que o conselheiro faz sobre o menor preço mas é uma preocupação muito grande quando você tem o menor preço que fica abaixo do preço de mercado mas esses foram os que saíram aí não como regra geral assim para quando fica abaixo do preço de mercado nem sempre a ética é é ampla na gestão pública então eu tenho uma sugestão todas as vezes que o preço é vitorioso fica abaixo do preço de mercado que o tribunal acompanha porque aí é onde estão os grandes desafios da da gestão pública se o cara pratica abaixo do preço de mercado como está acontecendo agora na situação da carne alguns alguns ofertantes estão praticando o preço abaixo do do que o mercado diz e aí é interessante acompanhar só é uma sugestão que está fora do processo mas fica dentro de um contexto mais amplo acompanhe o entendimento conselheira Dulcina e Benício conselheira Nalu Maria o relator então a decisão foi por unanimidade no estudo voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.739 continua como relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco seu Manuel Marcos Carvalho de Mesquita solicitando o posicionamento desta corte e conta-se sobre a possibilidade de outras receitas além daquelas previstas no inciso 2 do artigo 14 da lei 101 poderem ser da LRF poderem ser fontes de compensação de renúncia de receita pelo ente político na realidade isso é a vontade de saber como se pode mexer ou não no orçamento deslocando verba e geralmente pode fazer quase tudo desde que eu aumente despesa e diga de onde eu vou tirar a receita então esse é o equilíbrio fundamental mas a gente ficando bem bem atinente ao modo como foi feita a consulta e portanto a sua resposta e aqui andou muito bem a DAFO e o doutor Paquê comungamos com o mesmo entendimento então o consulente para instruir a presente consulta anexou requerimento subscrito pelo vereador Roberto Duarte o processo foi registrado autuado instruído pela DAFO a segunda inspetoria emitiu relatório de análise técnica manifestando-se em tese nos termos do capo do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que diz que toda a concessão ampliação de incentivo benefício natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentar e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes e atender ao disposto da lei da LDO e a pelo menos uma das seguintes condições demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária e de que não afetará o resultado de metas e resultados fiscais previstos no anexo da LDO ou está acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no capto por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas ampliação de base de cálculo majoração ou criação de tributo e a compensação de renúncias devem estritamente obter ao disposto no inciso 2 do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal renúncia de receita o doutor para que através do silêncio procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira pronunciou-se às folhas de 27 a 28 é o relatório excelência uma palavra do ministério público de conta para o seu parecer conforme apresentado no relatório a resposta à presente consulta está basicamente no caput nos termos do caput do artigo 14 e nos termos do inciso 2 do mesmo artigo da LRF já foi explanado pelo nobre relator e é nessa linha a nossa orientação concordando com o que também defendeu a segunda GCE para o caso é o parecer resumido com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto nessa mesma linha excelência pelo conhecimento da consulta para respondê-la em tese nos seguintes termos que toda a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentar e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender o disposto na LDO e a pelo menos uma das seguintes condições são aquelas lidas anteriormente que a compensação das renúncias de receita devem estritamente obedecer o disposto no inciso 2 do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal ou seja na realidade o tribunal de contas não pode fazer outra coisa a não ser ler a receita então aqui nós temos que repetir o que está escrito e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antel Cristóvão o conselheiro relator o conselheiro o conselheiro Ronald Palanco o conselheiro relator o conselheiro do senhor abenício o conselheiro Analo Maria o conselheiro relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.816 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros trata-se de a tomada de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Brasileira referente ao exercício de 2015 responsabilidade do senhor Averaldo Gomes Pereira da Silva prefeito municipal o feito foi registrado e autuado em cumprimento do despacho de folha 02 da presidência da corte tendo em vista a comunicação interna 130 folha 02 a 05 subscrita pela diretora da DAFO na qual relaciona os juridicionados que não encaminharam até 31 de março de 2016 a prestação de conta do exercício de 2015 a folha 13 a DAFO sugeriu o apensamento deste feito ao processo 21.801 tomada de conta do governo da Prefeitura Municipal de Brasileira exercício de 2015 julgada na seção ordinária número 1276 de 23 de março de 2017 sendo exarado o parecer prévio de 621 e o acordo número 10.206 o Ministério Público Especial se manifestou a folha 11 e 16 da sua excelência para o seu procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer esse Ministério Público se pronunciou a folha 11 solicitando trâmite independente deste feito até o do caput do artigo 2º da Resolução 100 bem como a instrução respectiva na sequência a DAF sugeriu a pensamento da matéria a prestação de contas de governo do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito de Brasileira no exercício de 2015 na qual foi julgada a parte de gestão que aqui seria abordada na forma do Acórdão 10.206 isto posto apesar do trâmite escrepado da normativa mencionada que pede processos separados a título de racionalização consideramos prejudicado o andamento deste processo sugerimos o seu arquivamento é o parecer excelência com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo sentido senhor presidente pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro em votação conselheiro Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira do Sena Benício conselheira Nagu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.416 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conselha a palavra obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhores conselheiros trata-se esse processo de um processo já analisado por esta corte de contas no qual essa corte decidiu o encaminhamento ao secretário de fazenda que do adiante cumpre as obrigações da resolução 87 especialmente o artigo 2 parágrafo 1º sobre pena de responsabilidade quer dizer não houve nenhuma penalidade só que o gestor passa a cumprir a resolução TCE e ele adentrou com um pedido de de revisão o ministério público se pronunciou é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público de contas para o seu parecer trata-se de recursos de reconsideração do senhor joaquim manuel mansu macedo contra a decisão desta corte que o notificou para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos da resolução do tribunal de número 87 sobre pena de responsabilização da aprovação da aprovação da aprovação da aprovação do presente processo tendo em vista que o gestor não sofreu qualquer penalidade na referida decisão em verdade realmente o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito por falta de interesse recursal e pela intempestividade do pedido pois a decisão recorrida não imputou qualquer condenação ao gestor nem determinou qualquer conduta apenas o alertou para o cumprimento futuro do que já é explícito na própria resolução no presente caso a simples determinação para futuro cumprimento da referida resolução não caracteriza prejuízo lesão ou gravame desse modo o doutor Sérgio opina pelo não conhecimento do presente recurso por falta de seus pressupostos de admissibilidade é o parecer uma palavra do novo relator para proferir o seu voto no mesmo sentido senhor presidente do ministério público pela instituição sem decisão de mérito por não conhecimento porque não foi somente para que se cumpra uma resolução sem nenhuma penalidade é o voto em votação o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheira esse é o segundo processo ainda vem o outro com falta de objeto recursal é sinal que o pessoal está atento acompanho o voto do novo relator conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu ser unanimidade os termos do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 22.794 continua como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente o presidente procédio registrado e atuado em face da comunicação interna 39 de 2016 oriundo do grupo de trabalho do Lincoln que verificou o pregão presidencial 244 de 2016 o núcleo da auditoria do Lincoln emitiu relatório técnico de folha 06 a 14 a DAF realizou diligência junto à comissão permanente licitação responsável pelo procedimento licitatório sendo enviado pelo senhor José Alberto Lima Castro pregoeiro da CPL 2 após o exame da justificativa apresentado pela CPL 02 o grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de folha 29 a 34 posteriormente a senhora Maricelva Alves Bandeira presidente pregoeiro da CPL 02 encaminhou o expediente de folha 35 a 42 ministério público junto ao tribunal manifestou a folha 144 e 145 é o relatório senhor presidente a palavra ministério público de contas para o seu parecer trata-se de apuração de possíveis irregularidades do pregão presencial 244 de 2016 cujo objeto se refere a registro de preços para contratação de empresa e prestação de serviços de limpeza de prédio mobiliários e equipamentos escolares o procedimento foi realizado pela secretaria de estado de educação e esporte por intermédio do senhor José Alberto Lima Castro pregoeiro o grupo de trabalho do licon pronunciou as folhas em três vezes nos autos a comissão permanente de licitação através do senhor José Alberto Lima Castro respondeu aos questionamentos do grupo as folhas 17 a 28 e 35 a 42 análise procedida detectou as seguintes inconsistências número 1 exigência de qualificação técnica em desacordo com a unidade de medida fixada no item 2.1 do termo de referência 2 o critério de aceitabilidade não contempla preços unitários somente preços globais permitindo desta forma a adjudicação de itens com preço superior ao estimado pela administração em desacordo com o artigo 4 digo 40 inciso 10 combinado com o artigo 43 inciso 4 da lei federal 8.666 3 o quantitativo previsto para contratação e para registro que consta no item 2.1 do termo de referência referente às 16 unidades escolares é apresentado totalmente em cada item não consta no licon a memória de cálculo individualizada por escola 4 no item 17 do termo de referência consta a descrição mínima dos materiais sem a memória de cálculo da quantidade estimada mensal e nos itens 15 a 21 os materiais duráveis apresentam um quantitativo elevado sem justificativa 5 pesquisa de preços baseada somente em cotação de preços diretamente com empresas do ramo sem balizar-se por preços praticados no âmbito da administração pública número 6 a ausência da apresentação da memória de cálculo completa da planilha de cursos contida no anexo segundo do termo de referência de forma a comprovar a conformidade dos valores inseridos verifica-se que a comissão permanente de licitação respondeu aos questionamentos do licon e promoveu alterações no edital sanando as falhas elencadas nos itens 1, 4, 5 e 6 deste pronunciamento quanto a compatibilidade do critério de aceitabilidade e adjudicação por preço global utilizando o sistema de registro de preços observa-se que é inadequada a adoção desse sistema por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 2º do decreto estadual 5, 9 e 67 posto que as unidades escolares o quantitativo de materiais e o período de execução foram bem definidos no termo de referência ademais a secretaria informou que possui servidores efetivos para a prestação de serviços de limpeza e a licitação foi planejada para executar a limpeza da totalidade de 28 unidades adotando a medida de metro quadrado tornando incompatível a execução do contrato por mesclar servidores efetivos e empregados da empresa que venha a ser contratada no caso da contratação de serviços continuados ou não a administração deverá observar a necessidade de realização de prévio planejamento das contratações e a confecção de projeto básico ou termo de referência com justificativa detalhada da contratação nos quais deverão constar a motivação da contratação os benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação a conexão entre a contratação e o planejamento existente que se refere à incompatibilidade entre os quantitativos dos serviços estimados que constam no item 2.1 do termo de referência e ao estimado pela área técnica verifica-se que não há justificativa para o aumento da área de limpeza em função do número de turnos ensejando uma revisão do planejamento para a obtenção da proposta mais vantajosa à administração sem dificultar a correta alocação de recursos a fim de evitar diferenças entre quantidades de serviços pagos e efetivamente executados cumpre ressaltar que a administração pública é regida pelos princípios do artigo 37 caput da carta federal sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas dessa maneira o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e às normas de direito administrativo neste caso em especial da lei 8666 diante das falhas constatadas o ministério público de contas pelo procurador Sérgio Cunha solicitou o prosseguimento do feito oportunizando a manifestação dos representantes da secretaria e do próprio pregoeiro conforme o despacho de folhas 144 a 145 e 145 o licom pronunciou essas folhas 152 e 154 noticiando a revogação do pregão em questão conforme documentação publicada no diário oficial do estado é assim considerando a perda de objeto opina-se pelo arquivamento do presente feito sem julgamento de mérito é o parecer qual a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo entendimento senhor presidente por perda de objeto é pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto opõe o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro louvável a atuação da equipe do licom da dafo e que levou inclusive ao cancelamento então acompanha o voto conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira do siné benício com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente decisão decidiu a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.717 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco com quem considera a palavra relatório do senhor presidente trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores João Sebastião Flores da Silva prefeito deputado em face da decisão contida no acordo 945 2016 segundo a câmara desarada nos autos do processo 22.579 apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento de despesas de pessoal referente aos três primeiros de 2016 em descumprimento aqui a resolução 102 do TCE o acordo recorrido em seu segundo item foi decidido pela notificação do gestor ou seu sucessor para observar nas próximas edições da espécie da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da resolução é outro recurso que o é outro processo que o conselheiro disse que tem problema ou seja não precisava responder o atual argumentou o ex-gestor que os envios referente ao SICAP dos três primeiros de mês de 2016 para o Fundo Municipal de Saúde foram enviados de modo consolidado na Prefeitura de Epitácio Holândia para o exercício de 2017 as informações referentes ao SICAP serão enviadas de forma segregada para a Prefeitura e para o Fundo Municipal de Saúde aí aqui atendendo a nossa resolução 112 e requer a este a esta corte de contas que o recurso de reconsideração seja recebido e processado considerando a regular considerando regular matéria da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia referente aos três primeiros de mês de 2016 a área técnica manifestou-se a folha 10 barra 12 e o parecer ministerial folha 17 barra 18 é o relatório senhor presidente palavra ministério público de contas para o seu parecer excelência esse processo um caso semelhante foi já decidido nessa sessão e o acordo recorrido não imputa qualquer responsabilização ao recorrente apenas o alerta a observar adoravante as disposições da resolução 102 portanto na mesma linha opina-se pelos não conhecimentos do presente recurso por faltar-lhe um dos seus pressupostos intrínsecos de admissibilidade qual seja o interesse de recorrer é esse o entendimento excelência a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto é o mesmo entendimento ministerial senhor presidente dos outros processos que aqui já foram relatados anteriormente e logo após pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão relator conselheira do Siné Benício conselheira Anaro Maria relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.838 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco exercício orçamentário financeiro 2015 responsabilidade do vereador Antério Artêmio Lima da Costa presidente da Câmara da época a área técnica emitiu relatório as folhas 6 a 31 e o relatório complementar folha 55 barra 58 opinando pela regularidade das contas devidamente citado os responsáveis se manifestaram em duas oportunidades parecer ministerial folha 63 barra 64 relatório a palavra do Ministério de Contas para o seu parecer trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão da Câmara Municipal de Rio Branco referente a 2015 sob responsabilidade do senhor Artêmio Lima Costa a instrução inicial verificou inconsistência na contabilização do saldo patrimonial do exercício de 2014 para o exercício de 2015 foram citados o gestor e o contador da origem senhor Edilberto Ferreira Jans cujas respostas foram apresentadas tempestivamente de forma conjunta segundo a instrução restou demonstrado que em fevereiro de 2015 ocorrerão ajustes no saldo patrimonial do exercício de 2014 que os procedimentos obedeceram a legislação contábil correlata contudo o envio das informações corrigidas a corte só aconteceu em 30 de abril de 2015 por esta razão apesar da confirmação do patrimônio líquido de 2015 a área técnica ratificou a ressalva em razão da intempestividade no envio das informações ajustadas em desacordo com o artigo segundo item primeiro da resolução 87 ante o exposto mesmo considerando a intempestividade no envio das informações corrigidas do saldo do ano anterior mas em razão da comprovação de que os ajustes foram efetuados em conformidade com a norma contábil dentro do exercício subsequente sem prejuízo da fidedignidade dos resultados do exercício os quais segundo análise técnica foram confirmados em sua totalidade doutor João Isidro opina pela regularidade para que se jogue como regular a presente matéria com base no item primeiro do artigo 51 da lei orgânica da corte é o parecer com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto eu mesmo entendimento senhor presidente da área técnica e do nobre parque para considerar regular a prestação de contas e logo em seguida pelo arquivamento do saldo até o voto em votação conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do Siné Benício com o relator conselheira Ana Lu Maria decisão decidiu sem a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.713 tem como relator a nobre conselheira do Siné Benício quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira senhora conselheira senhores conselheiros trata-se de denúncia com o pedido de eliminar formulada pela pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGTSA contra o resultado já homologado do pregão eletrônico para registro de preços número 142 2016 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e prestação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis gasolina comum óleo diesel comum IS-10 imposto interno e imposto interno em rede de postos credenciados através de sistema de gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados mediante uso de cartão magnético a fim de atender a frota de veículos a serviço da administração direta e indireta do estado do Acre por meio de rede de postos credenciados e postos de abastecimento interno a denunciante se insurgiu sustentando que a empresa vencedora Linkcard administradora de benefícios ERLPP não se enquadra na categoria de empresa de pequeno posto e que os atestados por ela apresentados não se prestam a demonstrar sua capacidade técnica para a execução de eventual contrato firmado os autos foram distribuídos em 26 de abril do ano em curso em consulta a portal de licitações desta corte de contas e algébricos constatou-se que a reabertura do certame ocorreu em 17 de fevereiro de 2017 e que tramitam nesse tribunal os autos número 22 793 de 2016 e 23 de 602 cujos objetos são representações formuladas pela Trivale administração limitada e IRP administradora de convênios limitada respectivamente contra algumas cláusulas editalices do já mencionado certame diante da homologação do resultado com fundamento no artigo 276 parágrafo 2º do regimento interno do TCU de aplicação subsidiária foi determinada a preventiva das senhoras pregoeiras e secretárias de estado da gestão bem como da empresa vencedora no prazo de 48 horas para que se manifestassem cerca do contido na denúncia a link card apresentou seus esclarecimentos a pregoeira e também a secretária de estado de gestão administrativa já esta última informando a suspensão da homologação de certame para a realização de diligências que viriam confirmar ou não o enquadramento da empresa vencedora como de pequeno porte diante diante da suspensão do certame o pedido cautelar perdeu seu objeto tendo sido determinada remessa do feito a DAFO para que por meio do Lincoln procedesse a instrução e prosseguisse no acompanhamento do certame noticiado o Lincoln se manifestou as folhas 565 e 590 pelo conhecimento da representação formulada pelas pessoas jurídicas ticket soluções HD FGTSA Trivale e RP administração de convênio limitada julgando-as improcedentes e pela atuação de processo autônomo para acompanhamento da execução contratual oriunda do pregão eletrônico SRP número 142 de 2016 da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa Ministério Público de Contas por meio do seu procurador Dr. João Enzido de Melo Neto pronunciou-se as folhas 594 e 596 ao relatório seu presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de representação da empresa ticket Soluções Sociedade Anônima protocolada em 12 de abril deste ano por meio da qual dá ciência a custe de supostas irregularidades cometidas pela Comissão Especial de Licitação CEL1 ao realizar o pregão eletrônico 142 de 2016 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e prestação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis gasolina comum óleo diesel comum IS10 imposto interno em rede de postos credenciados através de sistema software de gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados mediante uso de cartão magnético a fim de atender a frota de veículos da administração direta e indireta do Estado por meio da rede de postos credenciados e posto de abastecimento interno aduz a empresa em síntese que a comissão licitatória não andou bem na análise da documentação apresentada no certame pela licitante Link Card administradora de benefícios Eirele declarada vencedora uma vez que esta não se enquadraria de fato apesar de assim se ter declarado e de assim ter sido considerada pela pregoeira como empresa de pequeno porte para o fim de gozo do tratamento diferenciado previsto no artigo 44 da lei complementar federal 123 asseverá ademais que a licitante teria apresentado atestados de capacidade técnica incompatíveis com o objeto da licitação razão pela qual deveria seu juízo ter sido inabilitado e desclassificado instruí a representação a documentação de folhas 13 a 225 devidamente citada a gestora da secretaria de estado de administração digo de gestão administrativa órgão responsável pela licitação manifestou-se da mesma forma a pregoeira responsável apresentou a manifestação por fim regularmente citada a licitante link card se manifestou as folhas 158 a 282 versos apensados aos autos dos processos 22.793 e 23.602 que tratam de outras representações acerca de questões referentes ao mesmo processo solicitatório apresentadas por Trivale administração limitada e RP administração de convênios limitada análise do licor está as folhas 565 e 590 verifica-se que a presente representação possui os requisitos necessários ao seu regular processamento conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 113 da lei 8666 e o 143 do regimento interno desta corte análise do feito da análise digo observa-se que a impugnação apresentada nos autos principais se insurge basicamente contra dois aspectos referentes a licitante link card declarada vencedora primeiro em suposta irregularidade dos atestados de capacidade técnica apresentados e segundo em suposta incorreção da qualificação legal da licitante como empresa de pequeno poste o que afastaria no caso a aplicação do benefício da lei complementar 123 no que tange aos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora verifica-se a juntada pela signatária da representação de atestados da licitante vencedora se refere a prestação de serviços que não se coadunam com o objeto do processo licitatório como manutenção de veículos e gerenciamento de administração e administração de auxílio à alimentação por meio de cartões magnéticos no entanto verifica-se por outro lado que constam no processo licitatório vários atestados que se afiguram compatíveis com o objeto da licitação nesse sentido conforme a poro análise foram apresentados pela licitante 22 atestados compatíveis com o objeto do certame além disso em diligências apresentadas pela área técnica foram obtidas junto a órgãos e entidades que firmaram contratos com a licitante informações no sentido de que os serviços pactuados foram regularmente prestados sendo assim não se vislumbra em princípio quanto ao particular omissão e incorreção na atuação da pregoeira considerando-se o disposto no edital do processo licitatório acerca da comprovação da capacidade técnica para a prestação do objeto a ser contratado pelo poder público que observe-se não exigia a demonstração de capacidade técnica quanto às quantidades mínimas contratadas quanto ao enquadramento da licitante vencedora como empresa de pequeno porte cumpre observar o que segue conforme a severa a senhora secretária de estado de gestão a senhora pregoeira responsável a licitante apresentou nos autos do processo solicitatório declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte e certidão da junta comercial do estado de São Paulo em que se verifica a verboação do referido do enquadramento ademais em que pese a ausência de exigência no edital do certame a licitante apresentou balanço patrimonial devidamente escriturado comprovando receita bruta no exercício anterior em valor inferior ao limite legal para enquadramento da empresa como de pequeno porte além disso a licitante é severa em sua manifestação em que pese o valor dos contratos por si firmados seja superior ao limite de faturamento anual para enquadramento como empresa de pequeno porte os valores que lhe cabem no montante são apenas aqueles referentes a taxas de administração uma vez que se caracteriza como empresa gerenciadora que atua como intermediária entre a administração que deseja adquirir combustíveis ou manutenções e os estabelecimentos que desejam vendê-los com efeito análise técnica verificou no ped contábil do exercício de 2006 apresentado pela licitante que a receita bruta constante é inferior ao limite legal para enquadramento como empresa de pequeno porte considerando desse modo que a licitante apresentou documentação comprobatória suficiente que faz juiz a tal enquadramento por fim quanto às representações apensadas ao feito verificou a análise que as alterações no edital do certame realizadas pela unidade gestora se mostraram idôneas a afastar eventual comprometimento da competitividade da licitação desse modo não tendo restado demonstrada a irregularidade dos atos praticados no âmbito do pregão em questão o Ministério Público de Contas através do Dr. João Isidro opina pelo conhecimento das representações e no mérito pelo não provimento destas sugerindo por fim que esta Corte de Contas efetue a fiscalização concomitante da execução do contrato decorrente do referido do certame é o parecido com a palavra a nobre conselheira a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência como bem já relatado pelo Ministério Público tanto a denúncia quanto as representações depois de analisadas e feitas inúmeras diligências todas não se sustentaram ante exposto voto pelo conhecimento da denúncia apresentada pela TIC de Soluções HDFGTSA e das representações propostas pelas empresas Trivalha Administração Limitada e RP Administração de Convênios Limitada uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 113 parágrafo 1º da lei 8666-93 e no artigo 143 do Regimento Interno desta Corte no mérito pela improcedência das representações e denúncias propostas notificação das representantes e denunciantes acerca do apurado nos autos notificação da senhora secretária de Estado da gestão administrativa para que o contrato porventura firmado oriundo do pregão número 142 de 2016 seja encaminhado a esta Corte de Contas no prazo de 5 dias de sua assinatura possibilitando ainda o seu acompanhamento com a disponibilização de acesso ao sistema de gerenciamento que será implantado ou outro meio hábil que possibilite a este tribunal o exercício de uma de suas competências constitucionais e legais nos termos dos artigos 61 segundo da Constituição Estadual e 74 primeiro a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 remessa de cópia do acordo a denunciada e a DAF para que por meio do Lincoln promova o acompanhamento da execução contratual e remessa dos autos ao arquivo após a formalidade de estilo eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro se nessa mesma linha elogiava a postura da nobre relatora é realmente uma situação um pouco até estranha porque geralmente quem fornece não controla então se eu estou contratando fornecimento e controle é realmente um contrato que tem que ser acompanhado não é que haja alguma irregularidade nisso mas é sempre temeroso entendo que a DAF não foi profunda na sua verificação de ser empresa de pequeno porte porque aceitou como justificativa um balanço de elaboração da própria empresa e a comprovação não é e a empresa diz que ela só recebe um percentual claro ela é intermediária mas o que dá a EPP empresa de pequeno porte é faturamento e não quanto fica com ela e acho que a DAF não se aprofundou porque não foi verificar isso e a declaração de imposto de renda e a declaração anual é ela que diz efetivamente se ela é ou não uma empresa de pequeno porte e não um balanço assinado pelo contador mas dentro da medida que foi feita a perfeita a nobre relatora há necessidade de acompanhamento e eu acompanho na íntegra o voto preferido conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco com a relatora conselheira Nalu Maria com a relatora com a relatora com a relatora decisão despediu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira com a relatora passamos ao processo 22.150 continua como relatora a nobre conselheira do Sineb início a quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente trato os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia exercício 2015 responsável a senhora Renata Silva Sousa a prestação foi encaminhada em 2 de maio dentro do prazo previsto na legislação regente foi definida a tramitação a primeira espetoria se manifestou considerando irregulares as contas a gestora foi citada e apresentou defesa encaminhados os autos a DAFO no relatório conclusivo a mesmo entendeu pela regularidade com ressalva das contas apresentadas e o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira se manifestou pela irregularidade com ressalvas a folha 108 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2015 da Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia tendo como responsável a senhora Renata Silva e Souza cuja análise detectou a série de incorreções apontada a folha 38 citada a gestora sua resposta segundo a instrução deixou de remover apenas a falta de documentação específica autorizando o acesso do tribunal a movimentação bancária do órgão essas condições concordamos com seu julgamento como regular com ressalva com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica do tribunal valendo a referida pendência como determinação para a correção cabida ao parecer a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente o meu voto nesse processo é pela regularidade pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia relativa exercício 2015 de responsabilidade da senhora Renata Silvio Sousa considerando a regular com ressalva valendo como ressalva a não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade notificar responsável para apresentar no prazo de 30 dias a autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária prevista no item 3 do anexo segundo da resolução TCE nº 87 de 2013 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos agora ao processo 23.205 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem é conselheiro da palavra obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário conselheira conselheiros senhoras e senhores tratam-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente por meio do senhor Edivaldo Soares de Magalhães em face da decisão contida no acordo 9.631 de 2013 de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares de Magalhães em razão dos itens baixos relacionados saldo financeiro para o exercício seguinte apresentado no balanço financeiro e no balanço contábil diverge em 134 e 87 o montante apresentado na conta almexarifada ainda diverge cheques em branco sem nenhuma assinatura autenticação bancária ausência de cópia de cheque pagamento da empresa autopostoal no valor de 6.167,93 aquisição de material permanente no valor de 67.240,33 que não consta na relação de especificação técnica extrato bancário do convênio 007-2011 enquanto ilegível não sendo possível confirmar os valores ausência de assinatura nos ofícios e notas fiscais não aparecem na relação de pagamento somado isso o recorrente foi condenado a pagamento de multa sanção previsto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 no valor de 14.280 em face de ato praticado com grave infração a norma legal regulamento de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial análise técnica as folhas 61 e 94 como também um parecer do ministério público de contas pelo provimento parcial do recurso gerindo a redução da multa aplicada é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu parecer trata-se de recurso de reconsideração protocolado pelo senhor Erivaldo Soares Magalhães secretário da época contra decisão da corte que julgou como irregulares suas contas à frente da sedência em 2013 condenando a pagamento de multa de 14.280 reais a segunda decisão é considero sanadas a inconsistência do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte a divergência na conta almoxarifado a divergência na conta bens móveis da DVP e da conta bens móveis do balanço patrimonial a existência de cheques em branco as prestações de contas de convênios firmados com organizações não governamentais a aquisição de materiais permanentes que não constavam na relação de especificação técnica do convênio 7 de 2011 os estratos bancários do convênio 7 elegíveis e ausência de assinatura nos ofícios quanto ao item item 1 letra L do acórdão recorrido que trata de notas fiscais que não aparecem na relação de pagamentos do convênio 4 a DAFO considera o seu saneamento parcial faltando esclarecimentos quanto a nota fiscal 2039 o que não altera a descrição do item recorrido a DAFO considerou ainda sanado o item 3 do acórdão recorrido quanto aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação acatando as justificativas restaram como irregulares apenas os itens 1 letra G e 1 H do acórdão 9631 sendo o primeiro a ausência de cópias de cheques em diversos convênios e o segundo do pagamento da empresa autoposto Álio quinto em valor maior do que o constante no contrato no montante de 6.167 reais e 93 centavos sem nenhum termo aditivo quanto a este último item cumpre esclarecer que o contrato foi realizado pela central de cooperativas de produção dos moveleiros e marceneiros do estado com recursos do convênio 2 o termo deste convênio foi prorrogado pela sedência pelo prazo de 12 meses sem alteração do valor a ser repassado o que levou a organização a prorrogar o prazo do contrato com o posto ali sem aditar o valor correspondente embora a prorrogação do período de vigência contratual não signifique automaticamente alteração do valor do contrato como argumentou o gestor no presente caso denota mais um erro procedimental do que uma vontade de borlar a legislação pela qual razão este item deve ser considerado como ressalva ante o exposto o ministério público através de sérgio cunha opina pelo conhecimento presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito que lhe seja dado parcial provimento mantendo-se a irregularidade das contas em questão pelos fatos constantes nos itens 1 letra G e 1 letra L do acórdão 9631 reduzindo-se proporcionalmente a multa imposta é o parecer uma palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente preliminarmente no que se refere ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edvaldo Soares de Magalhães verifica-se que estão presentes os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade quanto ao mérito acolho parcialmente as razões reclusais apresentadas pelo recorrente que foram capazes de alterar o entendimento consubstanciado no acordo 9631 2016 plenário TCE ou seja trouxe elementos novos colacionados às folhas 2 36 47 70 entretanto faz-se necessário esclarecer que embora tenha subsistido as irregularidades referentes à ausência de cópia de cheque pois o valor do cheque 85.007 no valor de 339 23 não bate com o valor apontado pelo recorrente no valor de 1667 quanto ao cheque 85.0095 no valor de 3.349 está nominal a Luísa Carlota da Silva Caldas enquanto o seu documento correspondente foi emitido em nome de Badique e Silva referente ao cheque 85.0030 em nome de Eliane Rodrigo dos Santos recorrente ou relaciona a nota de diária constante à folha 56 57 do anexo 7 do processo 18.985 no entanto ele julgou apenas um recibo de pagamento em nome da favorecida no valor de 510 existindo cópia do cheque com relação ao cheque 85.002 no valor de 467 e 50 guarda relação com o documento a folha 38.39 do anexo 7 dos autos principais no valor de 552.50 2 ausência de notas fiscais na relação de pagamento no que diz respeito às notas 53.45 53.46 22.31 constam na planilha de relação de pagamento referente ao convênio 004 2011 quanto à nota fiscal 20.39 a nota explicativa da corper floresta não esclareceu a razão da ausência da nota fiscal não consta na relação de pagamento do convênio 014 2012 já a nota fiscal 21.61 foi inserida equivocadamente na prestação de conta da CEDEM não devendo constar na relação de pagamentos portanto devendo ser desconsiderada para fim de análise do presente recurso 3. pagamento da empresa autoposto 5 no valor a maior de 6.167 93 em relação ao constante do contrato sem nenhum aditivo de valores o mencionado contrato é de aquisição de material de consumo combustível e derivado do petróleo para operacionalização das ações da central de cooperativa de produção dos moveleiros e marceneiros do estado do Acre ocorre que o recorrente extrapolou o crédito orçamentário previsto no referido contrato no valor de 21.335 em 6.167 93 sem abrir aditivo de valor sendo que o primeiro termo aditivo ao contrato 007 2011 teve por objetivo aditar a prorrogação do prazo de execução e vigência por um prazo de 12 meses dessa forma o recorrente poderia gastar até o limite do valor contrato original porém for o gasto a importância de 27.502 93 quanto aos valores referentes a ausência de copos de cheque totalizar a quantia de 6.088 50 deve ser considerado valores de pequena monta aplicar o preço da insignificância como tem se posicionado essa cor de conta nas decisões proferidas nos acordos 9.041 de 2011 10.396 de 2017 ambos do plenário TCEA somado a isso referente ao pagamento feito a maior empresa alto postual e 5 no valor de 6.167 em 93 por considerar que o fornecimento de combustível foi efetuado cumprindo com o objeto contratado tais irregularidades não ensejaram o dano comprovado ao horário mas a pena falha na execução do contrato ante o exposto restando aprovada a existência de motivos ensejadores da conta mudança do julgado para regular com ressalva voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito no termo do artigo 70.65 da lei complementar 38.93 e dar-lhe provimento total para reformar o acordo 9.631 em 2016 plenário TCE para considerar regular com ressalva as falhas descritas na linha de A da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis CEDENS exercício 2013 da ciência ao senhor Edvaldo Soares de Magalhães acerca do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo equipamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro na íntegra silência se a nossa análise não se aprofundou na execução foi só com relação a conformidade a conformidade ficou perfeita então acompanho o voto da nova relatória conselheira Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada obrigada senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto temperativamente pelo senhor Maurício José da Silva Praxedes prefeito à época do município de Marechal Tomaturga em face da decisão contida no acordo 8.832 exarado nos autos do processo 16.130 prestação de conta da prefeitura municipal de Marechal Tomaturga exercício 2011 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Ronald Polanco Ribeiro o plenário decidiu por unanimidade o que segue e vem aqui o acordo na íntegra análise técnica da segunda IGCE a escolha 672 se manifestou pelo acolhimento parcial do recurso apresentado acatando as alegações do recorrente no que diz respeito à ausência de demonstrativo obrigatório conforme a resolução TCE 62 não envio do PPA LDO e LOA e ausência dos extratos mensais da folha de pagamento e ato de fixação dos subsídios dos agentes políticos o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 7880 os autos foram redistribuídos essa relatoria no dia 28 de abril do quarentiano é o relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de pedido de revisão do senhor Maurício José da Silva Praxedes ex-prefeito de Marechal Taumaturgo e faço parecer prévio do acordo que considerou irregulares suas contas de governo e de gestão respectivamente como prefeito do município em 2011 condenando a devolução de 5.759.011 reais e 18 centavos mais multa de 10% sobre esse valor e pagamento de multa sanção de 3.570 preliminarmente verifica-se que a fundamentação do gestor enquadra-se no item terceiro do artigo 70 da lei orgânica bem analisado pela segunda GCE esta considerou sanados o envio do PPA da LDO e a ausência dos extratos mensais da feira de pagamento e o ato de fixação dos subsídios dos agentes políticos a DAF considerou ainda o encaminhamento do demonstrativo das concessões e comprovações de suprimentos de fundos o demonstrativo de doações subvenções auxílios e contribuições concedidos pagos ou não o que não muda a irregularidade do item pelo não encaminhamento das demais peças obrigatórias conforme item 2 do parecer 519 e letra A da papeleta de julgamento vou destacar ainda que a DAF requer a responsabilização do atual prefeito por não atender a dirigência para encaminhamento dos extratos bancários das contas da prefeitura referência a dezembro daquele ano com o qual não concordamos pois além de não constar o comprovante de recebimento há apenas uma impressão do site dos correios da qual não temos certeza do valor legal como comprovante tais documentos eram de responsabilidade do próprio gestor ter encaminhado junto a prestação de contas quando ainda era prefeito e tinha total acesso às contas bancárias em fase de recurso descabe tal diligência esse que compete ao gestor juntar as provas que desconstituem a decisão além de conforme já dito era de seu dever ter encaminhado tais documentos junto a prestação de contas assim responsabilizar o atual prefeito se ele transferiu antes da prova do ex-gestor para o atual desse modo o doutor Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do presente pedido por ser próprio tempestivo para no mérito lhe seja dado parcial provimento para reformar os considerandos 4 e 9 do parecer prévio 519 mantendo-se o entendimento da irregularidade tanto das contas de gestão quanto das contas de governo do recorrente é o parecer a palavra nova do conselheiro relatora para proferir o seu voto é no mesmo sentido senhor presidente pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito nos termos do artigo 765 da lei complementar 3893 dá-lhe provimento parcial excluindo apenas os itens 4 e 9 do parecer prévio número 519 de 2014 dá ciência ao senhor Maurício José da Silva para a chete prefeito do acordo proferido dessa decisão dá ciência atual prefeito senhor Isaac da Silva Pianco para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar irregularidade acima exposta encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Marechal para conhecimento e providências que julgaram necessário em razão do disposto no artigo 70 e 71 da Constituição Federal 88 e artigo 60 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Malheiro com o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Rônardo Polanco com a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 16.212 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente obrigado senhor presidente cuida o saldo da prestação de conta da Assembleia Legislativa do Estado do Acre LEC exercício de 2011 de responsabilidade do deputado senhor José Elcio Santiago de Mello presidente da mesa diretora época contendo um volume e um anexo a referida prestação de conta foi encaminhada tempestivamente esse tribunal de conta em 27 de abril de 2012 atendendo dessa forma o nosso disposto legais análise técnica procedida pela DAFA a folha 87108 em seu relatório apontou algumas situações que vão ser relatadas aqui principalmente pelo nosso Ministério Público de Contas Estado a se manifestar sobre a defesa juntada aos altos a primeira IGCE emitiu relatório até complementar no qual concluiu pela superação de todas as irregularidades certo que diz respeito ao pagamento devido de sessões extraordinárias servidores ao presidente da LEC no valor de 2.901.545 durante todos esses 2.011 por seu turno Ministério Público de Contas junto a esse tribunal por meio do senhor ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto acostou o despacho as folhas 138 139 e 147 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer excelência o MP emitiu dois despachos nesse feito pedindo providências que não foram acatadas considerando a vinda do feito a julgamento mas não ofereceu o seu parecer considerando que o processo tem como etapas essenciais instrução parecer julgamento ou recurso eu solicito vista do presidente do presente processo para oferecimento do parecer do Ministério Público eu entendi minha excelência palavra no novo conselho relatora para proferir seu voto pois não senhor presidente é fácil exposto o voto pela emissão de acordo com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 3896 considerando irregular a prestação de conta da Assembleia Legislativa do Estado do Acre exercício 2011 responsabilidade do senhor José Santiago de Mello presidente da mesa de diretores exercício 2011 em face do acima relacionado deixo de aplicar a multa e sem imputar devido a devolução do valor impugnado ao senhor José Santiago para analogia e aos que constam em decisões desse tribunal de contas contida nos acordos plenários 9.514 9.517 nobre conselheira por favor eu entendi que o Ministério Público pediu vista do processo desculpa senhor eu passo a palavra para o Ministério Público pedir vista para que o colega que tem o processo distribuído lá conclua sua manifestação e depois venha o processo a deliberação ah sim pista para a complementação da nossa manifestação então o processo volta ao Ministério Público desculpe senhor presidente passamos ao processo 16.127 pois não senhor continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente o referido processo trata da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Brasileira exercício 2011 de responsabilidade da senhora Ana Leila Gavão Maia Moreira tendo como responsabilidade pela contabilidade o senhor Djalma Eduardo Cardoso escrito no Conselho Regional de Contabilidade é referido a prestação de conta é composta por um volume três anexo tendo sido enviada ao Tribunal de Contas para a emissão de parecer prévio e julgamento das contas da gestora responsável no exercício 2011 conforme estabelece o artigo 31 e legislação aqui toda pertinente análise técnica procedida pela segunda IGCE como também o parecer do nosso Ministério Público de Contas estado a se manifestar a segunda IGCE sem relatório complementar constatou que foram superadas parte das irregularidades porém permanecendo as irregularidades na linha A, B, C, D, F, G e H elencadas no referido voto o Ministério Público de Contas por meio do seu iluso procurador doutor João exílio de Melo Neto pronunciou-se por duas ocasiões visto as folhas 190, 194, 210, 213 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer a presente matéria já foi objeto de parecer as folhas 190, 194 oportunidade na qual ofertamos o seguinte pronunciamento a prestação de contas sem referência tem responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão foi encaminhada tempestivamente a corte acompanhada de contabilização dos repasses feitos ao poder legislativo da origem a análise da segunda GCE constatou após a fase de contraditório as seguintes irregularidades número 1 ausência do demonstrativo das obras contratadas 2 saldo financeiro a confirmar de 13.108,86 reais 3 infringência aos artigos 89 e 104 da lei 4.320 devido a escrituração imprecisa e obscura na DVP relativa às variações patrimoniais ocorridas no exercício 4 insuficiência financeira frente aos restos a pagar 5 balanço patrimonial inconsistente em razão número 1 de contradições na escrituração das variações das contas do ativo permanente número 2 saldo patrimonial comprometido pelas inconsistências levantadas no ativo circulante permanente e passivo dívidas flutuante fundada número 6 erro de escrituração da dívida fundada 7 escrituração imprecisa e obscura da dívida flutuante 8 comprovação dos valores pagos da prefeita e devolução dos valores recebidos pelos secretários municipais a título de 13º e férias de 29.436 reais e 37 os itens a seguir não foram objeto de qualquer questionamento pela responsável letra A descumprimento ao limite das despesas com o pessoal com índice de 62,10% da receita corrente líquida B descumprimento ao limite das despesas de pessoal do poder executivo com 59,12% da base de cálculo C ausência de sistema de controle interno D contratação sem licitação e com valores aditivados acima do limite permitido pela lei quanto à irregularidade noticiada no item 2 do parecer e melhor analisando a matéria o Ministério Público de Contas constata que a exatidão dos saldos bancários pode ser aferida às folhas 86, 123 e 140 do anexo 3 sendo que a diferença que ainda existe no valor de 118 reais e 44 centavos coincide exatamente com o saldo da conta da Câmara de Brasileira portanto sanada a irregularidade nesse quesito da mesma forma em relação ao item 6 são pertinentes as razões de justificativa e aos ajustes efetuados pela origem no que diz respeito à dívida fundada já quanto os subsídios dos agentes políticos observamos consta a folha 50 do anexo 3 o decreto legislativo 11 que fixa os subsídios os subsídios dos secretários municipais foram fixados pela lei 34 de 2006 cuja referência do cargo é CC1 com remuneração de 1.900 reais para comprovação dos valores efetivamente recebidos pela prefeita foram acostados aos autos as cópias da primeira folha de sua declaração de imposto de renda concernente aos anos 2008 2010 2012 de acordo com um demonstrativo específico do calendário 2011 a senhora prefeita recebeu rendimentos anuais de 65.999 reais 75 centavos cuja fonte pagadora exclusiva foi a Secretaria de Educação do Estado demonstrando que a gestora optou pela remuneração de seu cargo efetivo esta constatação é corroborada pela papeleta de julgamento da sessão 993 de 28 de 10 de 2010 exarada no processo 3.257 foram enviadas ainda as fichas financeiras do vice-prefeito e dos secretários municipais quanto ao primeiro os valores estão compatíveis com o fixado no decreto legislativo no entanto quanto aos subsídios secretários municipais digo aporou-se o pagamento de férias e décimo terceiro no decorrer do exercício em decorrência disso tais valores foram glosados pela área técnica que entendeu incabível essas percepções por considerá-las espécies remuneratórias não autorizadas na lei orgânica do município assim impugnou pelo ressarcimento de valores pagos todavia o Ministério Público observa que tal constatação só foi feita após a defesa de folha 164 e a 169 do anexo 3 portanto não houve oportunidade de contraditório específico apesar disso importa destacar que esse tema particularmente controvertido já possui posicionamento deste tribunal no acordo 5794 cujo entendimento é pela legalidade dos pagamentos desde que exista antecedente previsão em lei orgânica ou posterior emenda a mesma este parque já harmonizou-se ao posicionamento da corte nesse sentido consoante o parecer lançado pela doutora Helena nos autos do processo 14.130 correspondente à consulta formulada pela prefeitura de senador Guilmar ainda em trâmite nesta corte embora convergentes tais entendimentos observa-se dos autos que a origem omitiu-se de acostar a comprovação legal específica para o pagamento das verbas impugnadas no antisposto a fim de que não seja prejudicado o trâmite e a apreciação das contas de governo da origem em vez que se refere a 2011 o Ministério Público através do seu procurador João Isidro opina pela emissão de parecer considerando irregular a matéria contra as contas de gestão pela emissão de acordo condenando a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira ao pagamento de multa dosada a critério plenário em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1, 3, 4, 5 e 7 a linha C e D deste parecer que constituem graves infringências da norma legal nos termos da previsão do item 2 do artigo 89 da lei orgânica pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para providências que entenderam adotar em razão da notícia do item D deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 pela abertura de tomada de contas especial para apuração da legalidade ou não os pagamentos a título de férias e 13º aos secretários municipais após essa manifestação a senhora relatora determinou a realização de nova citação com o objetivo de conceder o contraditório em razão das irregularidades apontadas por este Ministério Público de Contas mas a gestora não apresentou qualquer defesa desse modo mantém o colega João Isidro em sua totalidade as conclusões e o pronunciamento que acabei de ler é o parecer com a palavra da nobre conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente faço eu exposto vou direto ao voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares com fúlculo no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 3893 as contas de governo do município de brasileiro exercício de 2011 pelas ocorrências acima descritas a linha A B C D F G I H de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira prefeita época pelo julgamento das contas de gestão como irregulares com fúlculo no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 3893 com base nas irregularidades apuradas de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira fundamentada em decisão dessa cor de contas arada no acordo número 5.794 com amparo legal em várias outras decisões além do direito adquirido aos servidores públicos ao 13º e férias garantidas na CLT desde exigir a devolução de 29.436 e 37 por entender que não trouxe nenhuma apropriação indevida de parcela do erário público municipal e que os agentes exerceram plenamente as suas atividades de servidor fazendo jus a estar direito pela não aplicação da multa a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira prefeita época em razão de ter transcorrido mais de 5 anos incidido assim o instituto da prescrição ressaltes que a incidência da prescrição foi aplicada em processo semelhante por essa corte de contas notificar a atual gestora da prefeitura municipal de brasileira de brasileia para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências para a correção das irregularidades irregularidades assim exposta para as próximas edições da matéria caso ainda persiste de tudo dando conhecimento dessa corte de contas sob pena de responsabilidade legal pelo encaminhamento de cópia da decisão do Ministério Público do Estado do Acre nos termos do artigo 36 inciso 6 da lei complementar 3893 para conhecimento e adoção das providências que entender necessária pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providência adequada à conduta ética profissional do contador senhor Djalma Eduardo Cardoso no que se refere aos procedimentos contábe de forma correta dar conhecimento dessa decisão ao Conselho Municipal de Saúde em face das falhas e irregularidades assim enumeradas pelo encaminhamento do parecer prévio acompanhado de cópia dos autos à Câmara Municipal de Brasilear que passeu o julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da Constituição Estadual por fim arquivar o feito após as formalidades de estilo eu voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora se acompanha o voto apenas com a multa de 3.570 em função do resto a pagar sem cobertura financeira porque a apresentação da prestação de contas foi em março de 2012 e com certeza inclusive tivemos uma situação análise similar e aí com certeza a interrupção de prazo ainda nos permite fazer a aplicação da multa então eu acompanho o voto e vejo apenas na aplicação da multa conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco com a relatora decisão decidiu-se por unanimidade no termo do voto da nova conselheira relatora divergindo quanto a multa o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 17.786 continua como relatora a nova conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada obrigado senhor presidente tratos alto da apuração para verificar a legitimidade ou não do reconhecimento de dívida contraída pelo Instituto de Administração Penitenciária do IAPEN da ordem de 1.169.475 com a empresa espaço com monitoramento S.A tendo como gestor principal do IAPEN o senhor Disseu Augusto da Silva também foram qualificados e responsabilidade após apresentação de defesa e contraditório Jesse James Costa da Silva coordenador do centro de monitoramento eletrônico do IAPEN Juliana Marques de Lima procuradora jurídica do IAPEN e Emerson Soares Pereira procurador jurídico do IAPEN todos os responsáveis foram devidamente citados e aproveitaram a oportunidade de defesa o Ministério Público de Contas por meio de luz procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifestou-se a folha 360 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para seu parecer trata-se de apuração da conformidade ou não de reconhecimento de dívida do IAPEN da ordem de 1.169.475 reais com a empresa Espaço e Com Monitoramentos SA mostrando como gestor da entidade o senhor Disseu Augusto da Silva a análise constatou que a contratação referida foi motivada por recomendação do Ministério Público Federal o que gerou o processo de dispensa de licitação para aquisição de tornozeleiras eletrônicas movida pela urgência da demanda e decorrente de discussão no âmbito da administração estadual verificou-se ainda que a assunção da dívida em exame apesar dos desacessos documentais de formalização tem fundamento em alegada contrapartida do particular depois de vencido o prazo contratual citado o gestor e outros agentes da origem as respostas tiveram sugestão de acolhida ou rejeição da análise na forma do constante das cores 359 e 360 isto posto e considerando o dever de indenização ao particular por seus fornecimentos à administração independentemente da vigência de prazo contratual parece correta a assunção da obrigação em causa porém deve o gestor ser cobrado de se abster de tal procedimento anormal merecer multa com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte é o parecido a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente assistindo o voto pelo reconhecimento da assunção da dívida no valor de 1 milhão 169 mil 475 do IAPEN considerando o dever de indenização do particular artigo 59 da lei federal 866 de 93 sem deixar de reconhecer a irregularidade cometida nos procedimentos adotados notificar o IAPEN por meio de seu atual presidente que adote as medidas administrativas necessárias nos processos licitatórios e operacionais para evitar doravante tais irregularidades sob pena de responsabilidade em caso de residência pela aplicação de multa individualizada no valor de 3.570 de 3.570 aos senhores de seu Augusto Silva de seu Augusto Silva diretor presidente Jesse James Costa da Silva coordenador do centro de monitoramento eletrônico Emerson Soares Pereira procurador jurídico e senhora Juliana Marques de Lima procuradora jurídica em razões das irregularidades apurada em relação a contratação de serviços sem adotar os procedimentos corretos licitatórios nos termos do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93 sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a essa cor de conta em caso de descumprimento do prazo autorizar a cobrança da dívida no termo do artigo 58 inciso 3 a linha B da lei complementar 38 de 93 subneter cópia do referido processo análise do Ministério Público Estadual para as providências necessárias que o caso requer da ciência ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do acto o resultado desses julgados após a formalidade de estilo pelo equipamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência assim acho que no final vai dar tudo certo estamos aplicando uma multa e vai dar certo porque é o mesmo gestor e a multa não deveria ser aplicada pelo reconhecimento da dívida porque o reconhecimento da dívida é inerente a um serviço prestado não pago ele tinha que ter sido tinha que ter sido aplicado foi no exercício anterior não ter sido providenciada a regularidade então o contrato era até 13 de outubro não foi foi sempre prestado e acho que é tornozeleira eletrônica de preso é isso do dia 17 de agosto a 16 de setembro 30 dias não se emitiu a nota do dia 17 do 9 a 16 do 10 que era o final do contrato não se emitiu a nota então não se emitiu a nota porque se quis esconder despesa para que não entrassem restos a pagar sem cobertura financeira então ali é que está o motivo verdadeiro da multa mas como gestor mesmo vai dar tudo zero a zero entendo no entanto que caberia a DAF quando fez a análise disso verificar era o preço porque é mais de um milhão de reais em cima da tornozeleira relativo a um período de dois meses então caberia uma verificação até com relação a esses valores acaba ficando caro ou seja no final do ano nós temos seis milhões de reais só em pulseira mas como no final tudo acaba dando certo que o gestor é o mesmo eu acompanho o voto da nobre relatora senhora conselheiro Antônio Cristóvão eu acompanho a relatora mas para os fundamentos da multa não ser eu tiro a multa conselheiro Ronald Polanco acompanho também tirando a multa tirar a multa vamos entender direitinho porque a multa ela é pertinente mas só pelo pelo seu fundamento não é que vossa excelência colocou a multa pelo reconhecimento da da dívida não é isso? olha vamos ver direitinho porque depois nos acorda nós podemos acrescentar pelo reconhecimento da dívida fora do do período correto peraí pelo reconhecimento da pela aplicação de multa não gente as multas a multa em razão das irregularidades apurada em relação a contratação de serviços sem adotar os procedimentos corretos licitatórios nos termos do artigo 89 da lei complementar a multa é para isso você no primeiro momento reconhece a dívida porque foi feito coisa mas a multa é pelos não procedimentos corretos licitatórios perfeito nós podíamos até colocar licitatórios e de cumprimento contratual porque foi uma falha no cumprimento contratual que obrigou ao reconhecimento da dívida fora de data podíamos só acrescentar isso sem nenhum problema contanto que não vai tirar as multas não aí mantemos a multa aí sim mas aqui mas se você acrescenta o contrato ou os processos licitatórios está explícito mas eu coloco qualquer coisa contanto que não pode colocar as multas não com a excelência está perfeita em razão das irregularidades apuradas em relação a contratação de serviços sem adotar os procedimentos licitatórios e acompanhamento contratual e acompanhamento contratual contratual certo com a relatora presidente e aí conselheiro Ronaldo Paulo já voltou não já voltou conselheira Dulcinea com a relatora seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e encerrando a pauta e não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o ministério público de contas obrigado senhor presidente apenas dá um bom dia aos presentes da sessão e até a próxima muito obrigado meus nobres pares conselheiro José Augusto da mesma forma silêncio conselheiro Antônio Jorge Malheiro cumprimentar todos os presentes nada é comunicação conselheiro Antônio Cristóvão bom dia a todos e cumprimentar a todos conselheiro Ronaldo Palanco da mesma forma bom dia a todos nada é comunicação conselheira do Siné Benício bom dia a todos conselheira Analu Maria e cumprimentar a todos senhor presidente da mesma forma quero desejar um feliz fim de semana para todos cumprimentando a todos agradecendo a presença dos nobres conselheiros e do ministério público de contas e que vão em paz vão com Deus e está encerrada a presente sessão e marcada a outra para dia e hora regimental e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto